Oi gente, tudo bom? Estou na chácara em pleno sabadão aqui, jardinando. Vou fazer um breve passeio aqui mostrando como elas estão lindas, saudáveis. Além desse breve passeio, também vou mostrar para vocês o plantinho em quatro vasos bem grandões. Alguns deles só com gibifloras, outros mix, misturando vários gêneros. E um unicamente com as Graptoveras Fantome. Amarelos ali, já estão prontos para colocar substrato e as plantinhas que eu vou mostrar para vocês. Quem acompanha o canal conhece já essa jardineira grandona, gigantona, que tem muitas gibifloras. Mas também tem muitas plantinhas miudinhas, como Letícia, o Francesco aqui. Olha o crepúsculo como está em flor, coisa mais linda, gente. Esse cedo é uma beleza. E olha que coisinha mais linda que está. O cedo para chupilum, lindão. As pontinhas todas vermelhas. E as meninas estão pegando um pouco mais de sol. Aqui, este outro canteiro. Eu fiz o replante da última vez que eu vi. Para encher. Coloquei algumas maiores também por aqui. E está ficando bem bonito. Coloquei várias decapcadas aqui, gente. E elas, como sempre, muito generosas, já enraizaram. Essas três também. Foi nova aqui. Eu fiz também sem raízes. Já estão todas enraizadas. Aqui, uma colônia da Fantome, estava a coisa mais linda. Tinha uma bem grandona aqui no meio. Mas aí, ela não vingou. Olha. Quebrou, está vendo? Não sei se passou algum bicho por aqui. Sei que caiu um montão de folhas. Mas ela está brotando aqui no tronquinho, olha. Que belezinha. As bichinhas são danadas. São resistentes, né, gente? Generosas demais. Estou com um montão de plantinha ali naquela mureta. Que é onde meu marido vai reformar aqui o orquidário. Vai ficar uma parte em muro. E depois a gente vai pôr o alambrado em volta. E estou com várias mudas também para replante. Ali em cima também, olha. Tem um monte. E é assim, né? Aqui nessa mureta também tem mais um monte. Colar de princesa. Muita umidade aqui em Viúna, gente. Olha. Ainda estão com um sereninho aqui. E é o quê? Umas oito e meia. Mais ou menos. Nove horas. Olha o... O Brutiquitum Aurora. O sereno. O gizinho é meu. Vamos dar uma espiadinha na minha reveria de Biflora Línguas. Como ela está linda. Cheia de sereno. Espetacular essa planta. Olha aqui eu tenho mais o cego. Olha gente. Que coisa mais fofa. Você viu? Biflora enorme. Aqui eu também tenho um pouco de mandala. Ela cresceu muito. Porque esticou bem o caule. E caiu. Tombou. Agora aí ficou parecendo uma falha aqui, né? Mas depois eu vejo como que eu resolvo isso. Vou mostrar para vocês as plantinhas que eu trouxe. Para colocar naqueles quatro vasos. Que eu pintei de amarelão. Porque eu tenho uns pintados de azul aqui. Para combinar com a cor da chácara. E aqui como sempre tudo bagunçadinho, né? Estamos com o pedreiro aqui. Tem várias mudinhas que eu trouxe. Tem essas. Tem mais algumas aqui. Essas aqui estão detetadas, ó. Olha que lindas que elas estão. Bem coloridas. Lindonas, lindonas. Olha essa aqui. A dona Antíqua. Que também chamam de Melo e Yellow. Bom, estão todas lindonas. Agora depois que eu fizer. Este vaso aqui, ó. Preencher eles. Aí eu vou ver onde que eu vou colocar. Porque está vendo ali embaixo, ó. Tem uns pintados de azul. E eu quero colocar uns amarelos no meio para destacar. Porque tem muito verde, né? Nessa chácara. Beleza. E... Assim, olha. Olha como fica a jazineira aqui. Estão vendo? Batei no solzinho. Também já está mudando a posição, né? Estamos no mês de agosto de 2024. E aqui em volta, olha. Tudo agapando. Eita planta resistente, maravilhosa. Na primavera, enche de flores. Fica a coisa mais linda. Pedreiro começando ali embaixo. Está vendo? Estão fazendo. Começamos a fazer o muro aqui por etapas. Na verdade vai ser uma alambrada, né? Uma parte de tijolo. Uma parte de... Ou alambrado ou... O arame carpado. Está tudo, cara. E olha, o orquidário de longe. Está vendo? O que vai ficar bem bonitão? Ah, eu vou aproveitar e mostrar a floração do senésio. Olha que lindinho. Coloquei três vazões. Bem aqui na entrada, né? Do barracão. Nessa área gourmet. E está super bagunçada, gente. Não repara, tá? Não repara porque a ferramenta está a todo lado. Quando a gente vem para trabalhar aqui, normalmente é isso que a gente faz para a chácara. Né? É... Tem manutenção de tudo. Aí eu coloquei esses três senésios. E ele está lindo. Então ele estava um verde mais escuro. Agora está pegando mais sol. E... Todo em flor. Olha isso. Com o pãozinho. Então ficou bem bacana. Ficou uma curtininha aqui. Bem bonitinha. Então bora lá agora. Vou ajeitar a câmera aqui. E aí eu vou mostrando para vocês. Eu já coloquei pedra. Tem pedra, tem areia. Tudo usado aqui de construção mesmo. Um plantio sem frescura. Na chácara sem frescura, gente. Porque... E não, na verdade não é frescura, né? Porque eu uso o que eu tenho por aqui mesmo. Né? Aproveito. Não tem como eu ficar trazendo muita coisa para cá. E por aqui não acha. O produto como eu quero. Como eu preciso. E... Para trazer tudo no carro não dá. A dona Oranda me ajudou a pintar. Escorreu um pouquinho ali a tinta. Mas tudo bem. A planta vai esconder. Aqui eu já trouxe o substrato. Olha. Pesadão. Esses vasos vão ficar. Aqui, ó. Substrato. Precisa, eu preparo mais. Então aqui eu pego terra daqui mesmo. Um pouco. Tem até folha aqui, ó. E aí eu completo. Em casa eu vou trazendo... Vou juntando o substrato que eu vou usando. E aí eu reutilizo. Aí eu preparo ele. Eu tenho um vídeo no canal explicando como que eu faço para reaproveitar. Né? Tratar ele. Mas aqui é diferente que eu uso terra. Nas minhas plantas em casa eu não uso terra, tá? Eu uso... É... Carolina sóia. No lugar da terra. E aí acrescento perlita, casca de arroz. Esse aqui tá com pouquíssima casca de arroz. Tá com pouquíssimo carvão. Porque eu não tinha em casa. Tava cabano. E lá eu tenho que fazer uns replantes também. Então eu vou usar isso aqui. Então mara que dê esse substrato que eu preparei. Se não... Acho que vai dar para dois vasos só. E aí... E aí... E aí... E aí, gente, eu vou ter que preparar mais substrato. Foi pouco. Bora lá. Eu vou começar por esse aqui. Não são quatro, são cinco vazões. E eu vou começar a trazer as meninas. Então, eu não posso preencher com muitas plantas, porque não vai dar o espaço depois para elas se desenvolverem. Vou trazer mais para cá para vocês verem. Vamos lá. Afterglow está decapitada. Ela vai ficar aqui no meio. Vou colocar mais um pouco aqui. Vou colocar tudo isso aqui. E vou ajeitando. Então, ela vai ficar aqui, olha. Então, eu vou colocar primeiro essas aqui. Vou colocar aproximadamente quatro a cinco plantas. Eu tenho que colocar bastante substrato aqui, porque ele vai, depois ele vai abaixar, gente. Com a rega, com a chuva, ele abaixa. Também uma elça de flora. Essas duas são. E eu não tenho a ideia delas. Essa daqui, eu acho que é alguma mauna. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Deixando espaço aqui para elas crescerem, olha. Eu acho que esse aqui é suficiente. Um pouquinho mais alto aqui. Porque se ela baixar, não vai ficar para dentro da borda do vaso. Essa é a racurou. Vamos ver se ela dá certo aqui. Nossa, eu tenho tanta coisinha para fazer. E o pedreiro está mexendo lá embaixo. Aí, eu queria mexer lá no meu jardim, na volta lá do lago. Mas, não deu. Eles cortam, está cortando o tijolo, em pó danado. Depois eu vou ter que dar um banho lá nas meninas. Vamos lá. Ó, a pê-glo vai ficar aqui. Está de mais substrato. Deixar bem cheio aqui. E a hora que abaixar, eu não preciso fazer replanto, né gente? E aí, fica feio também. Ó, quanto substrato que vai. Então, aqui eu só vou encaixar a dona Afterglow. E completar com mais substrato. Então, eu vou colocar... Essa aqui é uma híbrida... É uma híbrida rubra. Fica lindona também. Vou colocá-la aqui. Vão ficar quatro. Eu acho que eu nem vou ter muda suficiente para toda, gente. Porque... Meu marido tinha que trazer muita... Muita ferramenta... Ele vai mexer nas coisas. Né? E nem tudo deixa aqui. A gente tem ferramenta básica aqui. Mas... E outras ele às vezes também usa lá em casa, né? Aí tem que ficar com as ferramentas. Para lá e para cá. Então, aqui. E mais um. Completar. Tá vendo que tem até folha, gente? Se eu cato a terra. E esse vaso tá cá e não cai daqui. Jesus na causa. Então, isso aqui. Eu vou buscar algumas mudas lá embaixo. Que eu mostrei para vocês que eu tenho. E já vem. Agora, nesta aqui, eu quero encher de fantôme. Eu tenho aqui... Essa cuia lotadinha de fantôme. Essa coisa mais linda. Cheia de... Gente, eu acho elas maravilhosas. Quando elas estão todas serenadas aqui. Olha. Tá até meio rosadinha. Coisa mais linda. Então, eu vou usar essa. E eu tenho outra. Uma jardineira aqui que eu tinha feito mudas. Eu quero encher um vaso só dela. E vou ver se dá tempo de encher um vaso só de Letícia. Mas... Não sei se as mudinhas vão ser suficientes. Tá? Olha aqui. Eu encontrei o... Cé do Golden Glow. Fofinho. Aqui, na verdade, eu acho que eu tenho... Fantôme e Albitan junto. E talvez até a White Gilva, gente. Tá? Porque são essas três bem parecidas, né? Mas não tem problema. Por elas serem parecidas, vai ficar legal. Então, eu vou começar... Vou começar com essas maiores. Vou tirar ela aqui, ó. Vou pegar a minha pinça. Tenho a Mayale. Eu tenho o Francesco. Eu tenho o Crepúsculo. Esse que é o Golden Glow. E tenho a Paraguainse aqui. Eu quero usar somente... Essas fofas. Então, aqui. Essa, essa. Tá bem cheio, bem bonitão. Olha. Essa bem grandona aqui. Essa aqui também. Vai deixar um vazão bem lindo dessas fofas. Porque elas são muito prolíferas, né? Então, a gente já tem que ir aproveitando. Encher vaso. Aproveitar e pedir pra você que tá assistindo, que tá até agora aqui no vídeo. Se tiver gostando, não esqueça de deixar o curtir. Se inscrever pra participar dessa comunidade. E compartilhe. Olha que paisagem deliciosa. Gente, por isso que eu amo vir pra cá. Olha. Ai, aqui eu sossego. É pura natureza. É fora da civilização. A gente sai da nossa rotina. E boa. Nossa. É desestresse total. Aqui, de fato, eu tenho terapia. Não só pelas suculentas, né? Pela jardinagem. Que é uma terapia. Mas o fato de você estar num ambiente com muita natureza, com muitas árvores. A gente tem um ladinho. Ai, é tudo muito bom. Então, bora lá. Voltando. Então, aqui eu vou fazer a limpeza. E hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. E eu acordei tarde. Levantei às sete. Eu acordei às cinco e meia. Aí fui, veio banheiro. Aí eu falei, é que essa beija eu vou ficar um pouquinho mais. Mas aqui passou da hora. Passou, gente. Da hora. Vou pôr essa maior aqui. E a gente já vai embora amanhã. Ó. Então, eu vou começar aqui. Com essas maiores. Já tá com bastante substrato aqui. Eu nem vou mexer. Deixar perto. Mas não tão perto. Pra elas brotarem aqui. Ficarem bem lindas. Aí eu tô... Eu tô fazendo meio assim, meio mandala, do centro pras bordas, porque eu não sei se vai dar todas as mudas, aí depois se faltar fica fácil pra plantar na beiradinha, né? Ó, aqui mais uma, eu tenho mais um caso ali com algumas, se precisar eu vou lá buscar, agora eu vou usar aqui dessa, ver se ela sai fácil, sai, aqui, essa vai vir aqui, né? O problema é que a fantoma, ela levanta os braços, né? Depois de um tempo a gente tem que fazer manutenção. Entendi. Então, pra tratar esse substrato que eu coloco aqui, tem segredo, eu uso o diazetope pra coxomilhas também, aí eu põe, misturo o pó do diazetope aqui ó, no substrato e pronto. Aí, pelo menos a coxomilha de raiz, eu fico mais sossegada. Além do que também eu trago produto, olha, esse tá três, eu trago produto pra fazer manutenção nelas, né? Trago fungicida, inseticida também eu faço, faço calda bordalesa. Então, a gente tem que cuidar, não tem jeito, só que aqui não é periódico, sabe? Aqui é quando eu venho. Então, às vezes a gente marca pra vir quinze dias depois, aí acontece alguma coisa pra lá, não dá pra ir, né? E assim a gente vai soprando a nossa vida. Aqui é bem o tronquinho dela, tem umas que já está com o pescocinho aqui, que é normal. Se a gente não fizer prevenção, não tem jeito. E o cultivo meu aqui no tempo, ele é um cultivo mais rústico, né? A partir do substrato, né? Que já é, não me preocupo tanto em usar como eu uso lá em casa. Mas principalmente em casa, porque eu também comercializo planta, né? Então, eu uso substrato que eu sei que não vai me dar dor de cabeça. Pelo menos, o mínimo possível, né? Porque não dá pra gente... Se você já prepara um substrato bom, então já metade do caminho meio andado aí pra dar mais problemas com pragas, né? Gente, fui buscar mais, olha. Essas daqui não estão totalmente enraizadas. Tá? Da última vez, ó. Tá? Estão com poucas raízes, mas tranquilo. E aí elas continuam se desenvolvendo aqui. Eu fiz a poda em casa de um que eu tenho bastante fantôme. Tinha bastante fantôme em casa, né? Agora eu tô com menos. Acho que eu tenho mais lovely do que fantôme. E essas duas é pau pra toda obra, né, gente? Pra encher vaso. Nossa, é maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui. E bora, bora. Mais um. Vamos ver do que que eu vou fazer aquele lá. Gente, esse aqui eu não vou fazer o replante de Letícia hoje. Pelo menos nesse vazão não. Eu vou deixar pra fazer um outro vaso menor. Eu tenho poucas mudas dela, não vai dar pra encher. Eu já quero deixar pronto. Então eu vou colocar híbridas e gibifloras, tá? Aí eu vou usar essa suio aqui, pra dar pra vocês verem. Eu acho que tá ruim essa... Deixa eu mudar aqui a posição. Bom, eu vou usar essa suio. Tá bem bonitona. E tá presa aqui nesse vazinho 11. Então eu vou usar ela. Vou centralizar. Ó, torrão. Bonitão. Só que a gente tem que começar pelas beiradas. Depois eu ponho a do centro. porque senão depois ficar ruim. Então aqui vem uma. Deixando espaço. Ó, paulizinho pra baixo aqui, tampar. Então vai esta. Tem esta aqui também bonita. E tem essa grandona. Acho que vou usar já essa grande maior. Essa daqui fica linda. Eu tenho várias delas aqui na chácara. E fica uma belezinha. É maravilhosa. Vamos baixar bem esse caule. Vamos baixar bem esse caule. Vou colocar a suio pra ver o espaço que sobra. Ó. Ó. Suio aqui. Mais baixo um pouquinho. Pronto. Tô pensando em colocar cinco, gente. Queria já encher o vaso. Queria já encher o vaso, mas... Ai! Eu gosto de vaso já cheio. Essa tá pequena. Deixa eu pegar uma maior. Já fica mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Acho que vou por cinco aqui. Falando um pouco mais dos substratos. Eu trato ele de azetope, né? Como eu falei pra vocês. E o certo aqui na chácara é eu colocar a torta de mamona. Tá? Que ela é boa pra prevenir de nematóides. Mas acabou... Eu ia pra... Lá no bairro lá... Onde vende. Que tem uma casa de agropecuária. Mas acabou que não dando certo. E aí eu vou ter que fazer esse tratamento depois. Porque como eu uso os substratos... A terra, a areia, a pedra... Tudo daqui, né? De construção. E eu não esterilizo. Tá? É bem sem frescura mesmo. Aí... O que acontece? Eu tenho que fazer essa prevenção. Não tem jeito. Tá? Porque chega uma hora que vai dar nematóide. Quem cultiva assim, com terra de quintal, pode ver. Que chega um momento que essas bichinhas vão pedir socorro. O fogo... O fogo... O fogo dodóide. Então a gente tem que pensar nessa prevenção. Né? Ó... Vou pôr cinco aqui. Vamos ver se vai dar. Vou pôr essa menorzinha também. Aí depois eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar. E esse vaso aqui fica muito pesado. Porque como eu uso... É... Pedra... Pra fazer drenagem. Eu não uso carvão. Aí... Pesa pra caramba. Não cheio como eu gosto, mas cheio. Depois eu vou regar todas elas. Mostrar pra vocês elas bem bonitinhas. Bem limpinha. Vamos ver se vai dar pra fazer mais uma. Este aqui vai ser o último vaso. Deu pra fazer um, dois, três. E este eu vou fazer com mista. Tá? Vai ser um... Vai ser um mix. Um mix de planta. Daí eu vou aproveitar essas que eu tirei da jardineira. Algumas fantômes. Que eu vou identificando pra vocês. Tenham essa aqui também. Esse aqui é uma variação do Nusbalmeriano. Trouxe também uma... Essa aqui é a rúbela. Espero que vocês estejam vendo. Então a minha ideia é pôr ela no meio. Porque ela é uma planta pra crescer bastante também. E aí em voltas mais miudinhas. Aí eu tenho também aqui ó... O bonitinho... Do... Mirinai. Ele é um fofinho. Tô pensando em colocar também o... Tufinho dele aqui. E bora lá. Acho que eu vou até começar com ele. Vamos ver se ele vai dar certo. Aqui nesse vazão grande. Ó... Ele é lindo gente. E muito prolífero. Então vamos... Aproveitar. Aqui olha. Vou pôr ele aqui. Porque a ideia é que ele... Que ele vá... Se alastrando por aqui. Né? Deixar um espaço pra ele. Aqui. Ó... Mirinai. Já vou colocar a rúbela aqui. Pois eu mostro bem de pertinho, tá gente? Como ficou. Rúbela. Vou pegar... Umas mudinhas aqui do... Crepúsculo. Esse vazinho aqui eu tenho... Duas... Três... Quatro. Quatro crepúsculos. Vou colocar ele aqui perto... Do Mirinai. Pra ele ficar pendente aqui. Que esse menino é muito fofo. Fofíssimo. Então aqui... Vamos ver. Tá caindo folha. Ele precisa de mais sol. Vou pôr aqui do lado também. Mirinai. Crepúsculo. Vou pegar mais... Paraguaiensezinho aqui. Vou colocar francescos também. Que é top. Francesco. Francesco. Tá dando pra vocês verem aí? Não tá tão bom, né? Mas depois eu mostro como ficou bem certinho, tá? Vou usar esse... Nuz Balmeriano. O... Golden Glow. Olha como ele é lindo também. Golden Glow. Essas plantinhas aqui, gente... São as... Super resistentes, né? Que a gente pode ter... No nosso jardim. Nosso cultivo. novo coleção. Porque elas são espetaculares. Olha esse. Que lindo. Aqui é uma crássula... Como que é o nome dela? Crássula... Fiz que... Ai, meu Deus. Sujeira. Aqui. Pronto. Quem mais tem? Tenho mais um... Francesco aqui. Vamos caprichar aqui. Olha. Fui buscar mais. Aí eu encontrei umas mudinhas da... Melody. Vou acrescentar aqui. Pegar um palito, gente. Minha unha tá ficando um horror. Jesus na causa. Gente, já tirei blusa. O calor tá de lascar. Nossa Senhora. É frente fria. É sol quente. É de um tudo, né? Bom, então... O que eu tava falando? Colocar essa Melody. Vou usar minha pinça. Ó. Vou pôr a Melody aqui. Vamos ver se ela vai bem. Tenho mais uma Melody. Também aqui. Esse eu quero deixar já bem cheio. Tenho mais crepúsculo. Olha. Eu achei mais uma Fantôme aqui. Vou pôr dela também. Ou então eu enfio ela ali. Acho que vou enfiar ela lá. Maiala, hein? Essas aqui são... Belezinha. Vamos ver o que mais. Tem mais Francesco. Ó. Tudo mudinha que eu vou fazendo. Pra poder encher... Os vasos que eu vou montando aqui na chácara, gente. Ó. Tem mais um crepúsculo aqui. Onde vai ficar bom? Esse eu vou deixar. Ah. Hum, hum. Ah, eu vou usar essas Fantôme que estão mirradinhas. Tá? Que eu fiz poda em casa. Mas vou usar dela. Gente, o sol tá ardendo. Ar... Ardido. Ardido, ardido, ardido. Vamos ver se ela vai se desenvolver. Porque ela tá muito mirradinha. Aí o caule já tava bem velhinho. Não saía disso mais. Vamos ver se vai. Pronto. Tá com bem pouquinho raiz. Mas já tá cicatrizada. Vamos ver. Vamos ver. Mais paraguaiense. Outra paraguaiense. A vantagem, né, gente? Essas plantas boas de brotar. Chega uma hora que eu vou montar daqui mesmo. Não preciso nem trazer de casa. É que agora eu vou trazendo algumas espécies diferentes, né? Que eu não tenho aqui ainda. Que eu não tenho aqui ainda. E vou também multiplicando em casa. Mesmo vendendo, eu multiplico bastante. Algumas eu separo. Pra... Pra eu poder trazer aqui na chácara. É assim que eu faço. Ó. Tá enchendo um lado. Aqui. Eu não gostei dessas fantômias aqui. Vou pôr na beirada. Vamos trocar elas de lugar. Deixar. Deixar elas aqui, ó. Pronto. Essas fantominhas. Não sei se elas vão bem, não. Então é melhor deixar ela aqui na ponta. Porque se não der certo, vai ficar mais fácil pra trocar. Tem uma blue song. Bem fofa. Oi. Bom dia, dona. Achei uma equivéria ali. Vou colocar essa elegance. Tá? Um caço floral dela. Onde ela tava, na minha jardineira aqui gigante, que eu mostrei. E ela tava ficando pouco visível. Então, naquele espaço lá de onde eu tirei, eu vou colocar das gigantes. Tá? Então eu vou pôr uma aqui. Ela ficaria até legal se eu colocasse aqui no meio. Ela é bem prolífera. Agora... Vou ter que deixar espacinho aqui pra ela. E precisa de mais. Tem um essa aqui, ó. É um pauzinho aqui, um caule cheio de mudinha da... Crassula, eu acho que é Capitela Campfire. Vou encher dela aqui nos cantinhos. Vou tirar essas mudinhas. E vou colocar por aqui. Tá? Pra dar um vermelhão bem bonito. Espero que ela goste. Pronto. Pronto. Tirei tudo daqui. E ela vai ficar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou dar uma molhadinha. Coloquei ela aqui na sombra. Vou dar uma lavada. Limpar onde tá sujo. Nossa, a água tá quente. Ó. Então aqui... Limpar as rosetas e a borda. Essas estão todas enraizadas. Então já vou deixar bem molhadinha. Essas daqui também tem raízes. Então já deixo bem molhadinha. E essas daqui também estão com raízes. A não ser um tufinho aqui de fantôme que... Que ficou... Que começou a enraizar. Mas tá com bastante raízes também. Esse é o cantinho que eu coloquei eles. O da fantôme ficou aqui. Fantômes e outras. Tá bem cheinho. O mix. Com várias espécies. Eu não sei se eu identifiquei todas pra vocês. Mas olha... Esse é o francesco. Esse é o godenglow. Essa é a variação do nusbalmeriano. A elegans. O cedo pachifilo. A rúbela. Dessa forma assim vocês conseguem ver melhor. Aqui uma colônia do mirinai. Tem crepúsculo também. Mais crepúsculo pra cá. E a... Melody. Então... Esse é o mix. O terceiro vaso amarelo. Ficou só com gibifloras. Que vão crescer bastante. Aqui no meio ficou a suio. E as outras eu não tenho identificação. E aqui... Também mais uma gibiflora. Esse aqui já tá sem pedra. Não tinha. Tá? E... A afterglow no meio. E pronto agora. Porém... Tem um detalhe. Não tinha outro lugar pra deixar elas. Aqui... Tá tomando já sol. Pode ser que elas queimem... Um pouco mais. Não tem outro jeito. Já vai ficar por aqui mesmo. Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal também. Beijo. Tchau, tchau.